E aí meu parça, manda uma palhinha Ela tem tudo o que tu quer, é linda de natureza Escanja o seu glamour, ela tem toda a beleza Minha top de pegante, ela sempre tá bem vestida Uma foto pro Instagram, um comentário toda linda Olha o naipide, essas minas, capetinho A sonata partiu pra Copacabana Se você vai pra baixado, de ouro ela tá pesado E calcavo, mais um barulho aqui da louco Vou mandar um sapatinho É o neném da Zé já fechado Ricardinho, tamo junto Vai ser o aqui, só uma palhinha